A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MUZLE Eu vou fazer um jeito. Por enquanto, a gente me falou sobre isso. Quer deram uma relação com ele, vai para o dinheiro. Ei, velho! Está lá o dinheiro? Eu não me enroço. Eu não vou fazer isso na piscina. Peração, como? Ele nem uma garante. Não, por que ele queira? Mais um em dormir. Então, eu não vou passar. Amém. Seek,地 candient rule. Come and see. How will you depend on the fight? Let's see... Let's see. Let's see. Come and eat. Sir, welcome sir. What the hell? Não há nada de vergonha. Não há nada? Isso aí? Não há nada. Sir, você pode pegar a ordem? Não há nada de vergonha esse rafo. Não há nada de vergonha. Você vai ter que pagar mais para isso. Não há nada de vergonha? Não há nada de vergonha. Oh? É isso? Que bom! Ok, vamos lá. Ok, sir. 1 mushroom 60 and 1 fish fry. Ok, sir. And 1 maje biryani. That will be good. Ok, sir. Thank you. Excuse me, sir. Sir, sir. 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 Ok, sir. Excuse me. Sir. Can I have some ketchup? Ok, sir. Can I have some pepper? Can I have some salt? Can you pass me the chili sauce? Yo, can I have some chili sauce? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm going to get some milk. Now I'm going to make them well. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, sir. E aí, vamos lá, vamos lá. Sir, anything else? No, vamos lá. Ok, sir. Vamos lá, vamos lá. Quem? Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade, você é uma chaleza. Você não tem um carça, mas não é? Então, você não vê como uma chaleza. Você não vê uma chaleza? Fale, fale. Vou só. Você não tem a chaleza. Você sabe que você não tem a chaleza? Você tem a chaleza? Meus animais. Você está com uma chaleza. Você tem que fazer uma chaleza? Você tem que deixar o chaleza mais? Você tem que deixar a chaleza? eu 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 let me se O que você quer, cara? O que você quer, cara? Tips. Come again? Tips. Are you not ashamed of asking for tips? Already you are charging bad, service tax, blah, blah, blah. And now you are begging for tips. Bullshit. Poo. Chee. Velhundu uundu gawanchamai. I'm like this. Chee. Hey. 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 I am going to take you from my illness. I see you. Amém. O que você está fazendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Legenda por Sônia Ruberti